Incríveis novidades chegaram no mundo do Xbox no dia de hoje, como novos exclusivos que ainda não foram revelados, renovações de propriedade de jogos clássicos e muito mais. Vem comigo que eu te explico. Salve senhores, salve senhoras, Leo Izzo na área e em seu Twitter o conhecido Aaron Greenberg sugeriu que existem vários jogos exclusivos do Xbox que estão em desenvolvimento nesse exato momento e que ainda não foram revelados. Isso mesmo, tem muito jogo exclusivo do Xbox que ainda não foi divulgado pra nossa galerinha nesse mundo do Xbox. Algo que é bastante comum, já que existem vários estúdios no Xbox Game Studios. Greenberg disse isso ao comentar um roadmap de lançamentos exclusivos do Xbox do conhecido insider Crowbrile, que é, por sinal, um roadmap bem interessante. Podemos especular alguns jogos em desenvolvimento nos estúdios do Xbox como o Gear 6 e os novos projetos da Obsidian e Compulsion Games. E aí, você acha que tem mais alguma coisa? Deixa pra gente ir nos comentários. Agora vamos falar de uma das notícias mais bombásticas de 2022, que foi a compra da Activision Blizzard pelo Xbox. De acordo com o conhecido canal de notícias CNBC, o órgão regulador do Reino Unido já começou a analisar o pedido de compra da Activision Blizzard pelo Xbox. Segundo o site, a análise irá verificar se o acordo poderia prejudicar a concorrência e levar a piores resultados para os consumidores, por meio de preços mais altos, menor qualidade ou redução da escolha. E a análise deve ser finalizada no dia 1º de setembro. Além disso, o órgão também espera coletar feedback do público em geral. Mas não se preocupe, esse é um passo muito comum na compra de um grande estúdio ou uma grande empresa, e isso já aconteceu com a compra da B10 no ano passado. Vale lembrar também que a compra está planejada para ser finalizada no final do ano, e passos importantes já foram dados, como a aprovação da compra pelos acionistas, das publicadoras, donas de Call of Duty e Diablo, e também do órgão regulamentador de sindicato dos Estados Unidos. E pra fechar o dia, que tal mais uma notícia muito boa? Segundo relatos, o Xbox renovou as marcas do Viva Pinhata, lançado no Xbox 360 em 2006, e do Blast Corps, lançado pela Rare, para o Nintendo 64 em 1997. A renovação foi no Global Brand Database, banco de dados global de marcas em português, após alguns anos de dormência. Mas isso pode não significar que novos jogos das duas franquias estão em desenvolvimento, já que a Rare está ocupada com o Sea of Thieves e suas várias atualizações, além do conturbado desenvolvimento de Everwild, primeiro jogo exclusivo da nova geração anunciado em 2019, e que pode ser lançado apenas em 2024. Porém, vale reforçar que Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming, comentou que o Xbox deverá explorar ainda mais os jogos Family Friend, ou seja, amigáveis de famílias para crianças e tudo mais, como é o caso de Viva Pinhata. Então, podemos esperar alguns jogos mais amigáveis para a família nos próximos anos. E aí, gostou das notícias? Deixe nos comentários. Eu sou o Luiz, vou ficando por aqui, logo mais tem mais conteúdo aqui no canal, sem entrar no Xbox. Beijo no coração de vocês, fui!